Oi gente, eu sou Elaine Soares, bem-vindo ao meu canal Além Tudo. Antes de começar esse vídeo, por favor, inscreva-se no meu canal, ative o sininho, deixa seu joinha, faça um comentário aí para que eu possa responder, ter esse contato com vocês e poder o meu canal crescer muito mais. Eu fico muito feliz porque está tendo milhares de visualizações, fico muito contente de estar compartilhando esse conhecimento com vocês, mas, além de vocês visualizarem, por favor, se inscreva, inscreva-se aí no meu canal para que eu possa crescer mais ainda e poder o meu vídeo ser impulsionado pelo YouTube, tá bom? Me dá uma sacocinha, me ajuda aí, por favor, tá ok? Hoje eu estou aqui no cemitério Jardim Sulacap, no bairro Jardim Sulacap, é um cemitério do grupo Jardim da Saudade. Tem um cemitério lá em Paciência, tem esse aqui e tem outros estados, né? Fazer um cemitério muito bonito, eu já fiz um vídeo aí de várias pessoas, né? Já fiz da KCL, da Lady Laura, da mãe do Roberto Carlos, já fiz do... da Dorinha Durval, eu regravei novamente o João L, que foi o primeiro vídeo que eu gravei, o segundo vídeo que eu gravei, gravei aqui no Jardim da Saudade. Também gravei em homenagem que fizeram as meninas, as crianças que foram assassinadas lá dentro da escola, em Realengo. E vou tentar gravar mais dois vídeos aqui, do Aguinaldo Timóteo, do Mister Catra e vou embora, né? Hoje eu estou aqui no túmulo de Aracíde Almeida, né? Ela... aqui está o túmulo dela, está vendo? É um túmulo muito simples, vocês estão vendo aí, acho que dá para enxergar assim, ó. É um túmulo muito simples, está escrito só Aracíde Almeida, só. E aqui está o resto dos mortais dela, né? Aqui está o caixão com o resto dos mortais dela. Ela está logo aqui localizada, né? Aqui dentro, no início do cemitério, está vendo ali a portaria, a gente entra por ali, ali a garagem que você pode estacionar o carro aqui dentro. E o... é... aqui em cima, ó, está vendo aqui, ó? Aqui já tem casas de construídos, ali em cima dá para o Shopping Jardim Solacape, né? Aí quem foi Aracíde Almeida? Aracíde Almeida foi uma grande musa dos anos 40, 50. Ela nasceu no ano de 1914, se não me engano, no mês de agosto de 19. Faleceu em junho de 1988, né? Ela... ou ainda estávamos com o regime militar, numa transação de militarismo para capitalismo. É... tanto que em outubro foi promulgada a nossa Constituição Federal, outubro de 88, que permanece até hoje sobre as guardas do Supremo Tribunal Federal, que deve ser respeitado pelo povo. Aracíde Almeida, ela faleceu de pâncer, edema pulmonar e ela foi, ela é considerada, ela foi a primeira mulher a cantar samba no Brasil, além de outros ritmos, né? Ela não casou, não teve filhos. Na verdade, ela até se casou também em 1930 ou 40, mas não teve filhos. Depois, ela casou-se com um médico e faleceu antes dela. Ela... Noel Rosa, eu tinha profunda admiração por ela. Ele citava, dizia que ela era a única pessoa que conseguia interpretar bem as letras dele. A Arací Balaninha, ela marcou toda uma época, toda uma geração. A contribuição que ela trouxe para a sociedade foi o berço do samba, né? Foi como a pessoa... Como trouxe o samba hoje, como ela é. Uma das criadoras, uma das influências femininas. Ela foi jurada do show de caloros do Grupo Silvio Santos, ao lado de Pedro de Lara, da Sônia, do Wagner Montes, né? Da Sônia Lima, entre outros, da Florzinha, né? Rosinha, me lembro muito bem. Me lembro, assim, mais ou menos. Era adolescente. Ela era conhecida como Maraca. Todo mundo chamava os amigos mais íntimos, chamava ela de Araca. E ela morreu e foi enterrada aqui. Assim, quero, né? Nós estamos aqui. Eu estou pensando em cima dos arrastos imortais dela, né? É muito bom filmar, assim, ver que ainda está... A sua cultura dela ainda está preservada, apesar de 88, 98, 2008, 2018... Olha aí. 31, 33 anos depois da morte dela. E que a gente deve sempre relembrar as coisas boas que as pessoas contribuíram para a nossa sociedade. Bom, vou terminando esse vídeo por aqui. Espero vocês compartilhem, gostem. Vou melhorando cada vez mais. E até o próximo vídeo. Fui!